Ninguém de Brasília gosta de tu, né, cara? Ah, isso é um bom sinal, cara. Isso é um bom sinal, quer dizer que tá nos caminhos certos, eu acho. Teve uma vez que eu fiz um show Politicamente Incorreto, 2010, lá em Brasília, e eu metia o pau num tal de Paulo Otávio, que era um político local, e aí eu saí do show, eu cheguei no hotel, e aí o cara falou, eu tava vendo o seu show na internet, muito engraçado, mas você tem que ir embora desse hotel. Eu falei, por quê? Porque é do Paulo Otávio, ele ligou aqui, e ele não quer que seus hospedem mais aqui. E aí eu peguei minha mala, fui pra outro hotel. Falei, eu vou ficar aqui não, velho. Ela vai ver que tinha só de novo, mano. Mas eu acho que os caras, velho, eu tava esperando que o governo atual fizesse a CPI da fake news, não que só fosse o réu da CPI da fake news. Matu era um desses caras que esperava que acontecesse essa porra aqui. Eu esperava que... Acho que o Monarque também. Eu esperava, eu esperava a mudança. Pra ser sincero, eu nunca acreditei, porque, porra, o Bolsonaro é deputado mó tempão, foi deputado mó tempão, não vai ficar... Cara, vai mudar. Mas, cara, mas eu acho que as pessoas que depositaram alguma... E veja bem, eu também sou completamente crítico à política, assim, eu sempre... No meu Twitter tem um tweet lá fixado que eu ia xingar o Bolsonaro, independente do que ele fazer, porque é isso que o comediante tem que fazer com o presidente. Tem que zoar mesmo. Mas eu acho que quem acreditava um pouquinho que alguma... Veja bem, não é que o mundo ia melhorar, mas alguma mudança. Quem acreditava nisso, acreditava em um pacote, não no Bolsonaro. Acreditava num Paulo Guedes, junto com o Moro, junto com uma mudança de mentalidade, com as pessoas que é uma coisa menos estatal. É. Então, assim, eu tinha alguma esperança que os caras iam botar... Eles iam fazer a CPI da fake news, mas eles foram tão podres que eles sofreram a CPI da fake news. É, caralho. Isso é... Caralho. E com justificativa, né? Esse é o pior de tudo. Agora, dois detalhes que eu acho importante sempre esclarecer. Hoje, se você for lá e xingar o Bolsonaro, você vai ser atacado aonde? No Twitter. Por fakes na timeline do Twitter. Que são os bolsominions. Quando você critica o Boulos, quando você critica a Manuela Dávila, você é atacado nas manchetes dos jornais mainstream. O bolsominion dos caras não fica no Twitter, estão na redação dos jornais. Sim. E veja bem, os bolsonaristas só não fazem isso porque não estão lá também. Exatamente. Então, é isso, sabe? Então, você diria que a mídia é controlada pela esquerda? Ah, sem dúvida. Eu diria não, é, né? É? Totalmente, velho. Totalmente. E essa esquerda, assim, é só cerveja. Zoa aí o Bolsonaro. Olha, eu zoava a Dilma. Uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma. E aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu tô zoando o presidente. É ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, senão, porque ele é nordestino. Você não pode zoar a Dilma porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer. A primeiro Halloween que o Temer era presidente, eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficávamos zoando que a Marcela era periguete. Aí não teve uma jornalista preocupada se eu estava sendo machista com a mulher do Temer. Maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Porque, na verdade, é hoje com a Michelle Bolsonaro, você pode zoar à vontade com a Damares. Não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, politicamente correto não é sobre o que se fala, é quem fala. É sobre quem fala. Sobre quem fala, sobre quem você está falando. Eu zoo a Joyce Halseman de gorda doidada. Eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode mais zoar de gorda. Não, mas com a Joyce Halseman pode. O dia que eu zoei... Não, mas não pode, porque ela não é mais gorda. Ah, agora não pode mais zoar. Então eu vou zoar de ex-gorda. Agora de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda. Ninguém veio me fuzilar. O dia que eu zoei a Manuela Dávila, você não pode zoar que ela é gorda. Isso é gordofobia. Então, só para eles que serve. E eu faço questão de zoar isso para mostrar mesmo. Para evidenciar. Vocês perguntaram, o que você quer beber? Eu falei gin com tônica. Por quê? Porque eu não sei beber e gin com tônica é leve. É bebida de mulher. Quero saber se tu trouxe o charuto, porra. Tem um charutão aqui. Já, já, já. Eu vou abrir para nós e fumar, beleza? Já, já. Caralho, eu acho que ele não trouxe o charuto. Já, já. Esqueceu o charuto. Esqueceu o charuto. Vocês querem saber? Sei lá, eu quero primeiro encher meu copo aqui. Quando você acorda de manhã, o que você come no café da manhã? Essa é uma pergunta um pouco particular. Eu não sei se eu vou responder. Cuide curioso. Fala para ele. É uma pergunta particular. Essa eu não... Eu acho que não. Essa é muito... Eu posso responder? Não, não, eu respondo essa pergunta. Por favor, por favor. A galera quer saber. Mas eu respondo na presença da minha equipe de advogados. Tá, tá. Ok, tá bom. Vamos esperar aqui. Chama os advogados do Rio de Janeiro. Por favor, doutor. Se puder mandar a equipe de advogados aqui para o Flow Podcast, eu respondo essa pergunta que eles me fizeram, tá certo? Estou no aguardo, beleza. Cara, toda vez que a gente conversa com um comediante aqui, eles geralmente falam bem pra caralho de tu, que tu está aí dentro do começo. Eu pago eles. Eu chantagei. Tu ajudou um monte de gente. Você só vai no meu programa e fala bem de mim. É uma chantagem que eu faço. Entendi. Tu começou essa porra... Eu vi você falando no Twitter outro dia que tu começou por causa de uma mulher. Marcela Leal. É. Ela foi uma das pessoas que já fazia isso e que mais me deu força pra eu estar fazendo stand-up. O que tu estava fazendo em casa que de repente deu vontade de fazer stand-up? Eu sempre gostei de stand-up. Eu nem sabia que chamava stand-up, mas eu era mulher que eu adorava o Jerry Lewis. Eu não esqueci sua pergunta não, tá? A hora que o advogado chegava... Tá, tranquilo, tranquilo. E eu gostava de Jerry Lewis. E tinha filme do Jerry Lewis que... Chegou o advogado. Chegou o meu advogado aí. Pode abrir aí que chegou. E eu gostava muito do Jerry Lewis. Eu via o Jerry Lewis sempre num bar fazendo asquilo. Eu adorava quando era criança. Só que eu identificava que não era bem a piada que a gente tem de que é piada, que é do Aritoledo, do Costinha. E eu não sabia que chamava stand-up. Então eu cresci com isso na cabeça. Sempre buscando onde tem stand-up. Eu quero fazer esse negócio aí que eu nem sei o que chamava. Mas tu era engraçadão, babacão, desde moleque? Eu era um completo filha da puta. Eu era o cuzão que apertava a campainha dos velhos da rua e saia correndo. Ah, é? Que arrumava encrenca, que era expulso de escola, que levava bomba a explodir. Eu era esse filha da puta, meu. Tu levou bomba pro colégio? Eu fui expulso de escola, que eu expulguei a porta do banheiro. É, eu era esse tipo de cuzão. Você repetiu algumas vezes? É... Repetiu? Repetiu sério? Não, nunca repeti, cara. Ah, tu será o cuzão esperto. É, não, nunca repeti. Cuzão do bem. É do bem? É do bem, não sei. Porque ele passou, ele é do bem. Quem passa é do bem, é isso? É, quem passa é do bem, pô. Entendi. Ué, tu vai querer... Tu é da patrulha agora de quem que é do bem, quem que é do mal, tudo? Você que é, que tá apontando que alguém tem que ser algo pra ser do bem, pô. Bom, mas a gente tava onde? Porra, você me perguntou, eu falei que só ia responder na presença... Dos advogados. Dos meus advogados, que eles já devem estar chegando aí já. Eles já chegaram ou não? Não sei, ele deve... Mas tudo bem, pode perguntar outra vez. Não, porra, mas a gente tava falando do teu início, caralho. Eu quero entender aqui, eu não sei como é que tu começou. É, a Marcela Leal foi uma referência, então. Não, a Marcela Leal, ela tava no Clube da Comédia. E ela era uma pessoa que me dava força, sabe, pra... Chegou meu advogado aí? Ah, chegou. Chegou, chegou, chegou. Sim, pode trazer meu advogado aqui. E quando eu fui lá a primeira vez, cara, eu peguei o Clube da Comédia bem no início. A Marcela Leal leu meus textos e falou, você é demais, vem fazer show aqui, vamos abrir pra você. Mas como que ela leu teus textos? Eu escrevi e mandei pra ela, falei, ó, eu tenho essas piadas aí e tal. Num e-mail, num e-mail pra ela. E tinha o Clube da Comédia, a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Diogo Portugal, o Marcio Ribeiro, os caras foram muito receptivos comigo, assim. E ela é uma pessoa que me deu mó força, assim, então eu sou muito grato a ela, sempre, sempre agradeço ela quando pode, ela foi legal. E tu começou na TV no CQC? É. Teu primeiro trabalho de TV? Foi um teste pro CQC. Porra, um bom primeiro trabalho, né? Caralho. No CQC eu lembro que... Tu foi contratado porque tu era comediante? É, porque eu era comediante, eu tava fazendo stand-up comedy, me viram. E aí chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz, e no teste do CQC eu fui expulso, que foi com o Agnaldo Timóteo, fui expulso da Câmara. E aí eu consegui um contrato só de três meses, eu era o único do CQC que não era fixo. Eu era o único do CQC. Eu lembro que você veio meio depois, não foi? É, eu fiz fazer um repórter inexperiente, meu contrato era só de três meses. Aí eu fiz... Seu advogado tá brigando com o nosso produtor, eu acho. Certeza. E aí eu fiz, cara, e passei. E aí meu teste foi até pro ar com o Agnaldo Timóteo. Depois de três meses de contrato, o diretor falou, tenta ir pra Brasília. Tenta ir pra Brasília. Aí eu fui, fui expulso também a primeira vez que eu fui. Chegou uma equipe de advogado aí, você pode entrar. Chegou isso. Uma boa equipe de advogado. Pode entrar, não, pode entrar aqui. Olá, boa noite. Chega, gente, fiquem perto do Danilo, ele é, vamos... Tem cadeira pra minha equipe, tem cadeira. Tem cara, tem sofá ali, ó. Tem um banquinho. Não, não, não. Arrasta pra cá, por favor, elas vão acompanhar. Tá, vamos pôr aí. Isso, por favor, todas as doutoras aqui. Esse aqui eu posso tirar ou vai dar... Vai dar a minha, tá? Ai, caralho. Ok. Cara, você... Por que que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara, é... Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe. Então, aqui... Eu achei que ia ser perguntas amigáveis e você me veio com essa. Pode chegar aqui mais perto. Eu queria saber se eu posso perguntar pro Danilo o que que ele come no café da manhã. É, é uma pergunta... Normalmente. Olá, sejam bem-vindas aí. Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Cátia, essa aqui é a doutora Vanessa, essa aqui é a doutora Cris e essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente, a gente já vai... Tu acabou de inventar esses nomes, tá? Não, não, são do meu escritório de advocacia. Tá. E é o seguinte, se puder juntar as cadeiras lá, eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês... Enfim... Tá. A gente não pode tentar. Por favor, por favor. Pode. Pode sim, obrigado. Pode distribuir a escadeira aí. Vai trazer a escadeira aí. Isso. Claro. Não, eu tô com um pouco... Exatamente, por favor. Só no saldo porra. E, olha lá, vai... Quando ele fica assim na presença de advogados... É. Isso, fica tranquilo aí. Senta aí, Ed. Fica à vontade. Olha, eu quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa são uma das maiores juristas hoje no Brasil. Tá. E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão comigo aí, sempre. Eu preciso de uma equipe de advogado grande. Pode sentar aqui, obrigado. Entendi. Afinal, né, Danilo? Sempre entra em polêmica. É, o Danilo é foda. Ele tem esse lance de polêmica. A gente tem esse lance de polêmica. Isso. Pô, arrego, hein, cara? Pô, a culpa é do monarque. Pois é, a gente tem que assinar alguma coisa. Como que é? A gente pode continuar conversando? Não, elas só vão aqui e tá certificado. Tá, ok. Por favor. A gente vai já até mencionar aqui se vocês vão serem atuados ou não. Sim, senhora. Quero dizer que a doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil, mas intelectual jurista. Você vê que ela usa até óculos. Tá vendo? Parece muito inteligente mesmo. Ela é uma intelectual, certo? Olha, eu quero pedir desculpa a vocês por ter que acionar vocês um sábado à noite pra estar aqui, tá certo? Então, mas agora tu vai ter que refazer a pergunta, então. Vamos lá, pergunta. Tá. Pra sentar, tá à vontade, tá? Tá bem, nada. É, arranja mais, cadê mais uma? Tá trazendo? É, qualquer coisa... Tá, tá. Obrigado, obrigado por impor a ordem aqui, doutora. Obrigado, doutora, obrigado. Ele vai buscar lá um negocinho pra te sentar. Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã? Pois é, vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva, o tom que ele perguntou. Quero saber agora! É um pouco invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista, outra coisa é o Danilo vida particular. Eu acho que tu tá perguntando no celular. Muito pessoais, né? Mas se o Danilo não se sentir constrangido... Ok. O que que tu acha? Eu, tudo bem, eu vou responder, eu como panquecas. Tu come panquecas? Panqueca? Eu adoro panqueca, mano. Panqueca e bacon, eu adoro. Quer um gin, doutora? Eu adoro. Tá bom, eu vou arrumar um copo pra tu. Doutora, que é o gin? E, doutora, às vezes prometeram que é fumar charuto comigo hoje, certo? Ah, verdade. Isso. Pode fumar charuto, doutor? Pode. Pode, sábado à noite é dia de fumar charuto, tá? Muito bem. Tá bom. Pode pôr aqui, ó. Pode ver, ele põe aqui, ó. É, eu não conheço ninguém. Será? Estava sendo minha namorada. Imagina, o que tá rolando aqui é um assunto jurídico. Ok. Ok? Muito bem. Obrigado. Tá aqui a doutora. Bom. Nada. Então, tá resolvido o mistério. Panquecas. Panquecas de blueberry, é isso? Bacon. Panqueca com bacon e melado. Maple. Maple. É, isso aí. Tá ok. Isso aí. Vocês querem beber gin? É. Ah, é verdade. Tem que trazer uns copos. Bebegin, então. O Igor foi lindo, desapareceu. Tem um copo aqui. Ele foi pegado. Eu acho que ele ficou... É, ele ficou com um... É processado pela esposa dele. Por isso que é importante, doutora. Por isso que é importante, doutora, vocês estarem aqui. Você vê o medo que ele tava? Ele já tava mal intencionado, certo? É, tá mal intencionado. Realmente. Fica nítido isso. Tó. Nervosismo, assim, ó. Gente, se colocou... Gin e tônica. Esse, muito bem. Ó, agora aumentou, né? Muito bem. Olha só. Tá vendo? Olha aí. Você tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com uma equipe de advogados. Ó o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar. Caramba, eu te dei um copo maneiro, cara. Olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, minha tia, velha, assim, o copo desse. Baneiraço. Muito bem. Pô, tu enrolou pra caralho. Tu vai ser preso, afinal, ou não, cara? Pois é. Tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso, provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse, no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim, ah, você acha que vai preso, você acha que vai dar condenação à prisão? Eu falava, não. E deu. Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar, tô dizendo que eu acho que não. Até dá, né? Aí eu também diria que eu acho que não me daria condenação à prisão, rasgar a censura, passar no saco e devolver pelo correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu não sei qual parte exatamente, se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, se foi ela receber e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho. É bom, eu acho que isso é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão. Não, não, não. Eu tenho certeza que não. Aqui não tem a tal da emenda, da segunda emenda pra gente... Convoca a segunda emenda. A segunda emenda é das armas. A primeira emenda... Então, pra você ver como eu sou burro, né? Eu não sei se a primeira emenda é... É, que o Monaco também é burro, aí fodeu. Eu não sei. Vamos lá, vamos consertar aqui. Não tem aquela emenda. É. É. É o nome da parada. Então, a gente não tem, né, aqui o... Você pode levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem uma coisa que me revolta nisso. Tem uma classe de pessoas que tem essa emenda. Parlamentar. Os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece nada. E não dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento, nós podíamos entrar junto nessa, que é fazer o pacote da lei Imunidade do Cidadã. Onde o cidadão tem imunidade pra falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo, a Maria do Rosário pegou... A Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela. Você sabe disso? Você que paga. Ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro. Tem muita tarde. Exatamente. E ela ia lá me chamar de um monte de... Ah, machista, racista, taxista, malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, pra quem for esquerdista, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser de seus filha da puta e ser protegido por lei. É, eu acho que o cidadão tinha que poder falar o que quiser... Qualquer lugar, né? É, eu também acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí. Seria mesmo. Seria. É, o foda é que os caras, além de não ser presos por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por porra. É, exato. A não ser se eles entrarem na mira de um outro político poderoso. Aí ele se foda. Aí a lei aparece. Por isso que eu digo, quem fala muito em luta de classes, cara, não tem classe mais privilegiada que o político. Essa é o topo da elite. É o político que determina... Ele pode até não ter dinheiro pra caralho, mas ele tem poder pra caralho. E ele pega o empresário que tem dinheiro pra caralho e fala, se você não encher meu cu de dinheiro, você não vai abrir o shopping center lá na minha cidade. Esse é o topo. Por isso que eu não entendo quem defende o político. Militante político. Aí o cara que faz isso de graça. Pô, e aí eu não entendo. É foda, né? E pior que, tipo, a esquerda, ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante. Eles pegam o Lula em Belza, não? O Lula é o Salvador da Paca e tal. Não, mas nós estamos num momento que a direita também tá. Então, isso que eu ia falar. Tipo, e aí, porra, chega a direita, eles têm a bola na mão, a opção de mudar os 15 anos de merda e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus. A mesma coisa. É pior, porque imagina o seguinte. Eu confesso pra vocês que eu tive uma certa esperança. Eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve. Chamei o Claudio Manuel do Caceta e Planeta e tá trabalhando comigo nisso. Claudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Bom, o que elas já fizeram, é, o que elas já me livraram. Então, já te algemaram, já, cara? Oi? Nada, não. Já te algemaram? Já. Já, mas não foram elas, foram polícia mesmo. Já? Chegou, certo? Já, mas algumas vezes. Por quê? Só no CQC, eu já fui algemado e preso duas vezes. Uma no interior, outra em São Bernardo. Preso? Preso, é. Cheguei a ser preso duas vezes. Aí já não tava trabalhando, né? Não, infelizmente. Não, infelizmente. Ela jamais seria algemada. Por isso que eu mudei de escritório. Faz sentido, inclusive, né? Boa mudança. Teve uma vez que o policial veio me algemar, ele me algemou com a mão pra trás. Tava filmado e a minha calça começou a cair. E aí ele me soltava, levantava a calça e me algemava e a calça caía. Foi pelo CQC, foi em uma cidade do interior de São Paulo, eu acho. Eu tava disfarçado, eles não sabiam que tava sendo filmado e tal. Entendi, entendi. E eles me prenderam e minha calça tava caindo. Me prenderam por quê? O que que tu arrumou? Foi uma época, cara, que eu ficava pesquisando lei idiota. E aí eu ia lá e desfazia a lei só pra provar que era idiota. Tipo, nesse caso era a lei da vadiagem. Você não podia tá na rua depois das 10. Entendi. E aí eu saí e fui preso. Foi uma coisa assim, eu acho. Caralho. Uma primeira dessa, é. Ué, eu acho que se você for se enrolar dos caras a te condenar na segunda instância aí, eu acho que a repercussão... Você pega uma água tônica pra mim nessa gelejinha? Não, 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 doutora, desculpa. Você tem que respeitar, doutora Vanessa é PHD. Ah, desculpa. Ela não tá aqui pra pegar água. Eu pego, eu pego, eu pego, doutora. É água? Água tônica. Água tônica. Desculpa, ele confundir você com a garçonete, doutora. Desculpa, peço perda. Não me processe, não me processe. Por favor, tá certo. Deixa ele. Desacato a autoridade, total. Hein, cara? Me passa o Jim aí pra mim, que eu preciso de mais. Dá pra aumentar aí o ar-condicionado. Qual que foi a pergunta? Calma aí, que eu tô tentando lembrar. Não teve uma pergunta muito, né? Eu ia fazer, porra. Mas aí o monarque me atrapalhou. É, eu tava falando que se tu for preso em segunda instância, a repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total. Sabe qual é o problema, cara? É que eu já fui me consultar com quem foi preso. E é pesado, velho. Não vai ser... Você vai realmente pra uma cadeia, você vai ficar lá... Preso? O cara... Preso. Você vai preso? Perde longo, com rato, com barata. Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal. Eles vão te pôr... Essa é a cadeia legal. Sabe qual é a cadeia legal? É a cadeia que vai os famosos, é a cadeia que vai o goleiro Bruno, é a cadeia que vai os irmãos Cravinho. É o melhor que tem. E o cara me descreveu. Um pai de um amigo meu foi preso porque fez um... Posso falar, que é o blog do Paulinho. Ele foi preso por causa de coisa que ele escreveu e tal. E ele me contou como era, cara. Você fica lá na cadeia. E aí ele falou, é um inferno, porque é um calor. E se você se cobrir, você morre de calor, você não se cobrir, os pernilongos te matam. Caralho. Vem os ratos, passam em você. O D2 contou uma história engraçada de uma vez que ele foi... Quando ele foi preso, daí levaram ele pra uma cadeia que era tida como um hotel pros presos. E aí ele falando que lá a galera saia pra trabalhar durante o dia. E aí tinha uma senhorinha que falou, ah, não gostei de vocês aí, vou trazer uns biscoitos. E levava. E aí, então, aí quando ela saiu pra trabalhar, eles perguntaram, Pô, qual é dessa senhora aí? Tão gente boa, o que ela tá fazendo preso aqui? Ah, não, ela envenenou o marido. Aí, cara, ninguém comeu o biscoito. Já pensou que merda, cara? Só isso que ela fez, só isso, velho. Vamos comer o biscoitinho da vovó, não mais. Imagina tu na situação dessa. Tá louco. Tá maluco. Mas a chance de acontecer, pra ser sincera, é pequena, né? Eu acho que ninguém vai te prender. Eu acho que é tão pequena como era pequena a chance de eu ser condenado à prisão em primeira instância. Ah, mas é que em primeira instância, todo mundo sabia que não ia dar nada, vai. É, eu espero que sim. Aí condenaram pra ver se dá um chilling effect em você. Pra ver se eu fico com medo e paro. Será? E aí, se eu não parei, o que que acontece? Você não parou, né? É. Não tem... Sinceramente, o que eu acho que acontece é o seguinte. Muitas vezes é da cabeça do juiz. É simples assim. Se o juiz for amigo da Maria do Rosário, eu não sei. Depende da estratégia deles. Às vezes ele é ideológico. É simples assim. É simples assim. Pode ser que seja. Pode ser que seja um juiz realmente justo. O que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acham que eu mereço pra cadeia? Na verdade, não, né? Se ele for pra cadeia, você vai com certeza ter um emprego. Não, mas isso não vai acontecer. Obrigado, doutora. Que bom, que bom. Fico feliz que o Danilo está bem assessorado. Porque a gente não pode perder o maior talk show do Brasil, né? E o nosso maior cliente. Obrigado. Fica nítido isso. Nervosismo, assim, ó. Gente, tônica. Esse muito bem. Agora eu aumentou, né? Muito bem, olha só. Tá vendo? Olha aí. Você tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com uma equipe de advogados. Olha o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar. Olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, meu tio, é veracinho o copo desse. Baneiraço. Muito bem. Toma aí pra você. Ensina a fumar isso que eu não sei. Toma aí. Obrigado. Cadê? Facente aí, turma. Facente aqui, ó. Pera aí. Ó o cara, você até é um maçariqueira. Deixa eu ver esse maçarico aí, então. É, vai queimar um... Calma, doutor. Se eu botar fogo na casa, eles têm seguro. Pera aí que eu vou pegar hoje. Seguro, tá certo? Tá tudo sobre controle. Tá. Isso aqui é o charuto, cara. Primeira vez que eu fumei charuto na vida foi no show do Politicamente Incorreto em 2010 no palco. Porque começou uma lei que não podia fumar no palco. Aí eu falei... Aí tu fez só de saco. Aí eu fiz só de sacanagem. Eu achei demais. Charuto, você vai fumar? Não vai engolir a fumaça, hein? Não vai engolir a fumaça, tá? O que acontece se engolir a fumaça? Ah, é... Eu não sei, eu nunca engoli. É porque eu só sei fumar tragando, cara. Esse não pode tragar. Não. Esse é melhor não tragar. Enquanto você tá fumando, vai parecer que não tá acontecendo nada. Mas depois que parar, você vai ver que é mó legal, velho. Tá. Você fica... Então me dá um maçarico aí. Deixa eu atender. Tá. Tô sentindo ele meio nervoso, hein? Não, na verdade, tô bem calmo. Doutora, se você precisar, pode fazer uma massagem, porque pra ele ficar mais calmo, tá certo? É, tá aqui, ó. Lembrando que são assuntos jurídicos. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, é, é. O monarca tá nervoso? Eu tô nervoso, tô nervoso. A perna dele tá tremendo também? A sua tá mais? É. Tô. Até o Danilo tá tremendo um pouquinho ali, que eu vi. Imagina, cara. Não aperta não, não é maconha não, caralho. Isso aí é bom, é duplo, inclusive. Vai lá. Agora vai, agora vai. Eu procurei um brinde ao nosso melhor cliente. Vamos aqui, eu também. Um brinde à liberdade. Um brinde à liberdade. E um brinde também aos advogados do Brasil, que me defendem, me trazem tanta alegria. Estão te garantindo a liberdade aí, né? A gente acha, né? Pois é, esse lance aí do Danilo, que ele tá pra ser preso aí, o que vocês pretendem fazer acerca disso aí? Não, isso aí a gente já tá cuidando, a gente não pode ficar falando muito. Entendi, entendi. Entendeu? Mas não tenha dúvidas que isso jamais vai acontecer, né? A doutora tem a estratégia dela, entendeu? Ela não pode tá revelando, desculpa. A estratégia dela. Tá bom. Temos várias estratégias, né? Está em duas mãos. Hum, com certeza. Aí sim. Mas conta mais, cara, como que foi o começo ali da tua parada? Com a farada. O começo da tua carreira, porra. Qual carreira? Carreira como comediante pica aí das estrelas. Cara, já até afundiu a gravar, tá lá. Ó, é o seguinte, cara. Eu comecei escrevendo meus textos, fazendo comédia stand-up, e ia de bar em bar fazendo. No início só tinha o clube da comédia e o Robson e o Luiz no Beverly Hills. Então só fazia nesses lugares. Até que eu criei o Comédia ao Vivo pra ter minha própria noite. Porque o que rolava é que o Rafinha não deixava eu fazer no clube da comédia. Todo mundo deixava, apenas o Rafinha. Aí eu criei minha própria noite comédia ao vivo. E aí... Tá de mal com a Rafinha, cara? Não, não. Eu achei... Ele foi abusando com você no começo? Muitas vezes, é. E eu achei bem desleal. Era um cara desleal, não é um bom amigo. Entendi, ok. Cara, eu não sou... Não conheço muito a fundo, eu não quero também ficar lavando roupa suja aqui ao vivo da parada. Mas é que é conhecido que há uma rixa entre vocês e tal. As pessoas já discutem isso. Foi por causa das paradas. Coisas que você sentiu que ele poderia ter agido de uma forma, não agiu. É, na real, o que que acontece? Eu não tenho rixa com ninguém, jamais. O que eu tenho é o seguinte, quando eu vejo que você é parceiro, você tenta ser bacana e o cara não ajuda, aí o cara só te ferra, aí o que que eu faço? Eu falo, ó, então eu não quero mais saber. Não é? Vocês não eram sócios? Fomos sócios do Comidius. Do Comidius. É uma outra longa história. Mas o que que eu faço, cara? Eu não tenho vingança, não tenho mágoa, mas existe uma questão prática também, que é o seguinte, cara. Isso que não vai ser. Quando você é legal, você é parceiro, o cara é desleal, mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista e só pensa nele e não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete, eu me afasto e falo, ah, não quero mais conversar, chega. Entendi. Então, rixa eu não tenho, mas eu também não quero. Mas também não quer ser amigo. Porque todas as vezes que eu tentei, eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no meu programa, se você vê, ele pediu pra ir lá divulgar o solo dele. E tá no YouTube. E eu fui muito prestativo, eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Então, acaba sendo com o Rafinha sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio e cedar. E aí, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada de escorpião. E aí, tem a moral da história, né? Cada um dá o que é da sua natureza. O homem mais gordo do mundo desceu rolando a ribanceira na Escócia. O indiano com o maior bigode do mundo quer entrar no Guinness. O mundo bizarro, o nome já diz. E aí, tinha uma notícia no mundo bizarro que dizia o seguinte, que brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora doadora de leite do mundo. Essa notícia, ela não tinha o viés dramático nem o viés filantropo. E era uma notícia que já estava virando meme. As pessoas estavam comentando essa notícia. E um dos roteiristas achou que essa notícia, como estava sendo comentada, e estava no mundo bizarro, tinha os elementos cômicos, tinha o exagero, tratava-se de entrar no Guinness, ele achou que seria uma boa fazer uma piada com isso. Uma piada com uma pessoa que já está virando meme, com uma notícia esdrúxula, que era o viés mais uma vez. Nunca foi um viés filantropo nem de dramático. Sempre foi brasileira, quer entrar no Guinness. É uma notícia sobre o Guinness. E ele fez a piada. E a piada que eu contei no programa foi, ela quer entrar no Guinness como a maior produtora de leite do mundo, mas o que de bengala já entrou também nessa categoria. Não teve nada a ver com ela. Não, não teve nada a ver. É, de fato, uma piada. Tem a estrutura de piada, tem o setup, tem o punch. A piada tem uma estrutura própria, como qualquer obra literária. Você consegue dissecar. E ela, no papel da piada, ela era o setup da piada, não era o punch. O punch, o setup é o fato. O punch é a distorção cômica. Ela fazia parte do setup, do fato. Brasileira quer entrar no Guinness como a maior doadora de leite do mundo. Aí vem a distorção cômica. Aqui de bengala, a gente subverte o leite e faz a piada. Foi essa a piada que foi contada. Eu contei ela no programa. Aí a gente mostrou a foto dela, porque a foto dela estava publicada. Era pública. E foi essa a piada que eu fiz. O Mansfield ainda pegou um pouco mais pesado que eu, que o Mansfield ainda falou. Mas ele nem falou que ela tinha nada a ver com vaca, então? Nada. O Mansfield ainda fez uma piada mais pesada que ele falou. Essa daí não faz espanhola, faz a Europa inteira. Porque ela tinha os peitos grandão. Foram essas piadas que foram feitas. Passou o batido. Foi uma piada como qualquer outra que a gente já fez. Ela tinha realmente os peitos grandão? Tinha, tinha a foto dela que ela segurava os peitos assim e tal. Então, por todos os fatos que eu disse... Por que que é poético? Porque ela tá querendo o Guinness de melhor, mais leite que dá, né? Por isso que é poético. Pô, mas deve ser por isso que o peito dela é grandão, pô. Então, entendeu? Essa é piada. Por que que é poético, tá? É poético porque, porra, se tem uma piada pronta, é essa merda, caralho. Tá bom, tá bom. Essa foi a piada feita. Nada mais do que isso. Não teve nada de vaca. Ninguém falou vaca. Quem que disseminou essa porra? Terminou a piada. A gente tocou a vida como... Pra gente foi uma das muitas outras piadas que a gente fazia com notícias do mundo bizarro. Do site Mundo Bizarro. E tocamos a vida. Depois de semanas, ela aparece na imprensa chorando. E na Carta Capital, foi a primeira revista que deu a manchete. Danilo Gentili chama a doadora de leite de vaca. E aí, ela aparece chorando. Tinha que ser na Carta Capital. É, foi lá que começou. Ela aparece chorando, dizendo que agora, por minha culpa, eu a chamei de vaca. E as pessoas estavam chamando ela de vaca, o leite dela secou. E, na real, ela só era uma filantropa que ajudava crianças. Aí, a notícia mudou o viés. Não era mais, quer entrar no Guinness. E sim, é uma filantropa nordestina, pobre, vítima, que sofreu uma exposição. Humilhação. E ela estava chorando, dizendo que eu a chamei de vaca. E aí, eu mandava o vídeo. Falaram, ó, este é o vídeo da piada. Em nenhum momento eu disse vaca. A piada é essa, não é nem com ela. É o que de bengala. Cara, isso foi pra Folha de São Paulo. Isso foi pra Isto É. E todos os lugares noticiou que eu chamei uma doadora de lei de vaca. Isso nunca aconteceu. A partir do momento que essa é a narrativa, que essa é a manchete, já existe uma pressão. Se eu ganhar esse processo, nossa... O juiz tá fodido. Não, já existe essa pressão que, pô, claro, a história que foi contada é a seguinte. Ela tava fazendo caridade, doando o leite ajudando crianças. Eu apareci lá e falo, olha que vaca! Vaca, vaca! Sim, nesse contexto eu seria um bosta. Mas não foi esse o contexto, não foi isso que aconteceu. Mas essa foi a versão que ficou. E a gente põe o DVD no processo, eu mando pros jornalistas, tá aqui a piada, não tem vaca. Por que você não faz a manchete? Fez piada com o Kid Bengala, essa é a piada. E virou essa narrativa. Eu tenho muitas outras, cara, que eu já passei. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma série politicamente incorreta, foi pro ar pela Efex em 2014, eu fazia o papel de um deputado, que um deputado xarope, que só fazia merda, falava merda. E o deputado, de repente, na história, o meu personagem, chamava Atílio Pereira, ele vai no Congresso Nacional, e ele quer banir o... ele quer... tem uma discussão lá pra banir o uso da vírgula. A gente zoava muito as coisas idiotas que deputado ficava discutindo. E aí eu levava um cartaz, e o cartaz tava escrito assim, não sou negro, graças a Deus. Eu falava, vejam como a vírgula faz diferença. Se a vírgula estiver aqui, não, vírgula, sou negro, graças a Deus. Essa é uma boa frase, o cara tem orgulho de ser negro. Mas se eu tiro a vírgula, olha como fica uma coisa racista, não sou negro, graças a Deus. Essa era a cena cômica. Os caras tiraram o print, onde eu tô do lado do cartaz, escrito, não sou negro, graças a Deus. E começaram a passar isso em um monte de ONG, de defesa afrodescendente, como se fosse eu, segurando um cartaz, que eu não sou negro, graças a Deus. Esse dia eu cheguei na minha casa, tava pichado na minha porta. Seu racista, seu não sei o quê. Caralho. Teve uma outra que eu acho que foi a mais grave ainda. Mais grave. Eu tava em Curitiba fechando um patrocínio, de um celular brasileiro. E aí fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras, pô, não dá pra te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro, que foi estuprada em grupo e tava agotada? Ah, lembro, lembro. Eu falei, O quê? Eu? É. O que você tá falando, velho? Tá aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte, esse print, ele passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro, e eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247, esses blogs, que faziam parte de uma esgotosfera, que caiu até, muitos desses caíram na Lava Jato. Eles recebiam, de fato, dinheiro público pra assassinar a reputação de inimigo, que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava, que desse margem pra interpretação. Eles foram pegar um tweet meu, de 10 anos atrás, que eu tava comentando o Big Brother, teve um caso no Big Brother, que o casal ficou bêbado e transou, e todo mundo tava tirando sarro, e o cara era feio, a mulher era bonita, e eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim, eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Esse cara foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra achar ele atraente, e eles transar. Essa era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada, e começaram a divulgar com fakes, igualzinho o gabinete, que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro, quando o gabinete do ódio era do outro lado, a imprensa não se incomodava. Nenhum pipa. Pelo contrário, ainda absorvia o que eles criavam. Aí eles pegaram esse meu print, apagaram a data, e começaram a compartilhar, como se aquela fosse uma opinião minha, a respeito do estupro do Rio de Janeiro, que tava acontecendo naquele dia. E eu dizia, foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra transar com ela. Como se eu estivesse falando da menina dopada, que foi estupra grupalmente. Sendo que era uma tweetada de 10 anos atrás, a respeito de uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso tá lá na esgotosfera, tá lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe pro mainstream. Tá na carta capital. A hora que vê, sobe pra fora, sobe pro mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. O Sport TV não tem nada a ver com esses assuntos. E o Trajano tá falando. Inclusive, o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro. Olha a máquina. Onde começou e onde parou. É isso que a gente sofreu muito. Tem muita gente que simplesmente não vai ver realmente qual é a informação. Jamais. Os caras trabalham com manchete. Ninguém lê a notícia. Se você promover uma manchete, pronto, eu chamei a doadora de lei de vaca e acabou. E eles já saem apedrejando. E aí, o sistema jurídico acompanha isso, o que é bizarro. E aí, é isso. Aí, o Trajano falou que fazia apologia. Só que, veja bem, apologia ao estupro é crime. Não é uma opinião que eu faço apologia. É um crime. É igual falar, você é estuprador. Pô, isso é pesado. Você tem que provar. Eu faço apologia ao estupro. Tem que provar. Mas, foda-se. Então, eu já passei muito por isso. Eu falo, cara, é um milagre que eu ainda tenho uma carreira. Porque é um milagre. É o que eu falei. Se o Wilson Simonal, no começo da entrevista, se o Wilson Simonal tivesse internet, provavelmente o Pasquim não teria acabado com a vida dele. Você atribuiu a internet a sua imunidade? Eu atribuo a internet ao megafone. Porque, quando eu vou e falo, pessoal, vejam aqui. Apagaram a data do print. Olha essa mentira. Vejam aqui, eu não chamei ela de vaca. Aí, você fica com as pessoas. Você tem um contra-ataque. Você tem, pelo menos, as pessoas que se importam com a verdade e vão pesquisar. Eu defendo a liberdade de cada um. Entendeu? Fazer o que quiser. Entendi. Sério? A gente está no Trend Topics, é isso? Obrigado, doutora. Não, o Danilo realmente... Um brinde ao Trend Topics. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. E as doutoras estão fazendo o papel delas. Não tem nada a ver com isso. Exato. A gente... Tá bom. Ah, tá. Ele está bem mais calmo. Eu sinto que aqui está meio duro. Por favor, doutora Vanessa. Obrigado, doutora. Cara, o Igor pegou a maldade, hein? Isso é pior. Aquela puta massagem é muito bom, mano. Pois é. E pega pesado com ele, hein? Pode apertar esse gordinho aí que ele está precisando. Está trabalhando demais. Estou. Aliás, se vocês quiserem, se quiserem, né? Eu posso contar uma história trágica envolvendo droga na minha família que acho que ninguém conhece. Conta aí. Conta aí. Eu venho lá. Já todo mundo, quem sabe da minha vida, sabe de onde eu venho. O Cabrini já foi lá, mostrou. Morava no quarto-sala. E tinha uma prima nossa que morava com a gente. Que era tipo minha irmã. E ela conheceu um cara e casou com 17 anos com o cara. Casou. Pediu para o meu pai emancipar e tal. Mas, pô, casou. E a família do cara não contou para ela que ele usava droga. A família do cara achava que talvez, como ele gostava muito da minha prima, talvez ela fosse a solução para ele parar e usar droga. Ele cheirava. E ela também não sabia. Não. Minha prima é o seguinte, velho. Ela nem cerveja bebia. Minha mãe fumava. Minha mãe comprava cigarro escondido do meu pai. Ela mandava eu comprar. Filho, vai lá comprar plaza para a mãe. Esse carro é de pobre. Eu olhava na padaria, comprava. Ela escondia o plaza na gaveta de pano de prato. Meu pai não veio, meu pai não fumava. Meu pai era muito gente boa. Meu pai foi o cara mais gente boa que eu já conheci na vida. E aí, minha prima casou. E depois de um tempo de casada, um ano, dois anos, aí ela falava, o meu marido está estranho. Ele fica de noite com febre. Eu não sei o que está dando nele. Ele é muito... Eu não sei. Era abstinência. Ele estava tentando largar. Ah, então a família até que tinha um... Não, mas é o que aconteceu, velho. Não largou. É. Ele foi fraco. Engravidou a menina. Puto. Aí, quando ela descobriu que ele usava droga, ela foi chorando em casa. Você não sabe, ele usa droga e tal. Meu pai falou, volta pra cá, volta com a gente, vamos anular o casamento. Não, que eu gosto dele, eu vou ficar com o cara. Enfim, acabou que ela começou a usar droga com o cara. Caralho. Que merda. E ela não tomava nem cerveja. Nada. Ela era a puta da vida que minha mãe fumava cigarro. Ela vê minha mãe fumando e falava, que coisa horrível, tia. Fica fumando. Morava com a gente. Eu vou resumir muito a história. Vou resumir muito a história. Uma vez o cara estava devendo na boca. Ela tinha acabado de dar à luz. Os caras entraram na casa e estupraram ela. Os traficantes. Caralho. Ela ficou... Biruta. A gente tentava levá-la pra casa e ela não ficava. Ela ficou maluca. Revoltada da vida. Perdeu o parafuso. Ficou doida. Estou resumindo muito. E, enfim, depois o cara, nas bocas de droga, que ele injetava, pegou AIDS, passou AIDS pra ela. Uma menina que nem cerveja bebia. E ela ficou mais maluca ainda. E a gente tentava levar ela pra casa. Os caras estupraram ela e ela continuou lá com esse cara. Violentaram ela, bateram nela, deram uma surra nela. Tinha que ter saído fora. É. E ela ficou maluca e o cara também já desandou, começou a andar na rua, começou a andar na rua. Foi uma tragédia. Uma menina linda, linda. Enfim, vou resumir. E ela saia na rua, a gente tentava levá-la pra casa e eu lembro de uma vez que eu acordei e ela tava olhando pra mim, assim, na cama, assim, ó. Imagina se essa porra pega uma faca num momento louco. Às vezes a gente levava ela pra casa e quando acordava de manhã ela não tava mais, mas as portas tava tudo abertas. Eu morava num lugar que meus vizinhos roubavam a minha máquina de lavar. Não era exatamente um lugar seguro. Maneiro. Era difícil lidar. A gente fez de tudo, cara. Mas ela fazia umas merdas do tipo, uma vez ligaram lá em casa e falaram assim, é da polícia. Você conhece? Não vou falar o nome dela. Você conhece? A minha mãe falou assim, minha sobrinha. Praticamente minha filha. Que morou com a gente porque a mãe morreu, o pai era alcoólatra, abandonou e tal. Entendi. Ela fez o seguinte, a sua sobrinha entrou na viatura de polícia que tava aqui na delegacia sem ninguém ver, ligou a viatura e saiu dirigindo a viatura pela cidade e bateu a viatura em um carro, velho. Caralho. E ela saiu e bateu, velho. E aí minha mãe foi lá Ela viveu o GTA ali, roubou a viatura. Ela entrava no... Cara, ela roubou uma viatura. Roubou uma viatura. Caralho. Saiu dirigindo e bateu. E os caras falando pra minha mãe, você vai pagar? Minha mãe fala, não, eu não tenho culpa. Cobra dela. Mas ela tá doida. Eu que tenho culpa. Vocês que deixaram a chave na viatura. Foi uma loucura. Tem um dia que ela entrou no McDonald's de São Mateus e cagou em cima do balcão, velho. Caralho. Destruiu a vida da mina. Acho que ela viu alguém pedindo o número 2 e ela quis providenciar, entendeu? Mas é verdade, cara. Ela ficou louca. Entendi, entendi. Ficou louca. Cara, vocês tão falando do Jô, eu nunca entendi porque eu sou tão preguiçoso que eu nunca entendi porque que o Jô interrompeu os convidados, cara. Porque eu tenho preguiça de entrevistar. Quando eu vou lá e um convidado fala, eu falo, ah, pode falar aí, eu trabalho menos. Vai, fala aí, pode falar uma hora. Tu já teve umas entrevistas que tu fez lá super curtinha porque o cara não rendeu nada? Se bem que tu tem lá umas perguntas, um scriptzinho pra manter o cara falando, não tem? É, a gente tem uma rede de segurança, né? O ideal mesmo é quando eu não preciso usar o script. Nós vamos no improviso, usar como base o roteiro. Ah, é? Essa é a estratégia pra quando você vai receber alguém? Você começa no improviso e vai sentindo? O que eu entendo é o seguinte, não é só uma entrevista, é um talk show. Tem um show pra ser feito. Não tem só um talk. E o show precisa acontecer. Quem sentar na minha poltrona tem que ser legal, tem que ser interessante, tem que ser divertido. Quem assistir o cara lá, eu trabalho pra que a pessoa fale esse cara é legal, esse cara é divertido. Eu tô tendo ótimos momentos assistindo esse cara. Então, existe esse trabalho a ser feito, de fato. Mas como é que é o... Como é que vocês escolhem os convidados? Vocês veem quem é que bomba no flow e daí escolhe? Exatamente. Hoje a gente faz isso, a gente às vezes liga e fala assim, ó, se você não for no flow e vir no nosso, a gente vai te pagar em aviãozinhos e telecena. Se você quiser uma telecena premiada. Ué, um dos que bombou ultimamente lá foi o do Dileira, né, cara? O Dileira é muito engraçado. O Dileira é muito engraçado, né, cara? O Dileira é demais. Ah, o Dileira foi aqui que eu conheci. Eu sei. O Dileira foi aqui que eu conheci, cara. E aí tu faz o quê? Tu fala pros outros, tu fala... Qual é? Chama esse cara. Ah, eu vi o Dileira aqui e falei, esse cara vai ser divertido. E aí chamamos o Dileira. O Dileira foi daqui. Eu não conhecia ele antes de vir atacar. Entendi. Pô, e o Dileira a gente conheceu... Eu não lembro direito o que a gente tava falando. Acho que foi o Serginho que falou dele. Ele vem aí de novo, na verdade, semana que vem, né? É, é verdade. O Dileira vai vir aqui? Aham. Olha, as doutoras poderiam vir aqui ver também pra ele não se complicar. Imagina. Pra mantê-lo calmo e tal. Pra mantê-lo calmo. Nossa, mas e o Dileira na presença da doutora? Tá bem, vamos ver. Se a gente não tiver julgamento no dia, a gente vê. Nem consulta o caso e tal. Essas paradas. Isso. Essa cadeira tá bem dura. É? Ah, ela tá... Desculpa, falando. É? É porque a gente não tava esperando, entendeu? Pior que a gente meio que... Cara, ó, acho que... Você pode sentar na minha cadeira. Pronto. Não, no meu colo não vai rolar, não. E o medo de apanhar em casa? Não, no meu colo tô fora. Ó, mas o monarca é fofinho também, ó. Oi? Não, mas eu também não quero apanhar em casa, tá ligado? É, eu só parar de apanhar, não é comigo, não. Tem gente pra caralho vendo essa coisa. É que a gente não esperava, o Danilo... Ele já chegou falando... Ele chegou falando que tava sozinho... O Danilo é solteirão, porra. Pra ele, foda-se, né? Não, imagina. Eu devia estar solteiro pra hoje, mano. Imagina. Caralho. Não é questão disso, é questão de... Pronto, agora tu vai apanhar. É questão de jurídico. Não, mas eu não tô solteiro, tô respeitando o meu compromisso. Mas é tudo profissional. Claro, claro. Então, eu também, eu tô sendo profissional aqui. O máximo que eu vou aceitar é uma massagem nas costas. Não sei. Claro é. Ó, claro que pode. Ó, cuidado com o assédio, hein, cara. Ó, massagem nas costas, aí sim... Massagem a quatro mãos. Claro, sem problema. Nossa, pior que ela tem uma mão pesada mesmo, é bom. Claro. O tanto de processo que ela tem que carregar... Não, mas teu cliente tá sentado numa erva milha. Ele tá tranquilo, com certeza. É, 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 é. Ah, pior que é bom, eu... O senhor gostou de fumar charuto ou ainda não achou por que que é legal? Você não vai achar agora. Eu tô tentando acender ele primeiro. Legal. Tá? Quando eu conseguir aí eu te aviso. Ah! Tem muita... Qual que é a parte mais merda de ser um talk show host? Tipo, de ser o cara que todo mundo quer ir no programa pra aparecer porque é o melhor spot, assim, pra estar, tá ligado? É meio bosta isso, né, não? Não, isso não... Isso pra mim é legal, cara. Chegam os caras se convidando? Não, cara. Eu não vejo problema nisso. E o que eu acho mais legal de ter o meu trabalho é porque eu trabalho com meus amigos. Eu sou muito grato por ter esse programa. Eu trabalho com o Murilo, eu trabalho com o Léo, eu trabalho com o Trajo, com o Diguinho, com a Juliana, com... A gente é amigo, eu sou amigo do pessoal do bastidor, do diretor. Isso pra mim vale ouro. Isso pra mim... E é a coisa que eu mais quero manter. Porque é o que é mais importante pra mim. Entendeu? Então, é... Obrigado, doutora. Obrigado. Obrigado. Murilo é outro que tá dando me guiar pra vir aí, mas parece que tá uma cara. Tá uma cara, tá uma cara. Ele vai vir pra divulgar o show dele, que ele vai lançar um show de 2020. Isso é legal. Agora, a parte ruim pra mim da fama, qual é? É eu não poder comer nos girafas na praça de alimentação do shopping. É, você realmente... Eu gosto de comida de pobre, eu gosto de ir na praça de alimentação e pedir habibes, pedir girafas. Só que aí é foda, porque eu tô de boca cheia, mas eu entendo a pessoa. A pessoa às vezes vê, gosta de você e quer a foto. Mas ela não tá ligando se você tá comendo ou não. E aí, eu tiro a foto, sabe? E eu dou atenção, mas eu dou mais atenção pra quem é educado. Vocês devem saber disso. Tem os mala, tem os mala e tem os educados. Tem, verdade. E tem aqueles mala que gosta de você, mas não quer admitir, porque ele é melhor que você. Você não é aquele... Aquele... É, ele quer... Aí você fala, sou do flow. Ah, metido! É, eu nunca encontrei um hater ao vivo, não. Mas acho que não existe. Já passou por isso? Claro, velho. Vou mostrar minhas gordurinhas. Eu comecei a passar por isso depois que fizeram a lista negra do PT, velho. É? Já, eu já saí na rua, já saí correndo pra não apanhar de militante. Já aconteceu com o Léo Lins. O Léo Lins foi na padaria, pegaram um pedaço de pau, deram na nuca do Léo Lins. Sério? O professor de história do PSOL. Professor de história, puto. Sempre o dia é professor de história. Então, comigo também. Eu já saí, já saíram pra me bater. Na época, eu namorava, tava com a minha namorada na Avenida Paulista, nós saímos correndo pra não apanhar. Que loucura, mano. E a gente fala, torna isso público, mas aí não vira manchete, porque era o professor do PSOL. Pega mal pra pauta, né? Professor do PSOL? No caso do Léo, a gente... Eu falei muito. Falei, porra, o Léo tomou uma paulada na nuca. Foi parar no tribunal. E o que aconteceu com essa parada? O cara foi preso? Não, aí eu... Esse é tipo a tentativa de assassinato, mano. É, rolou o julgamento lá. O dia que vocês entrevistarem, o Léo pergunta pra eles. E... O Léo é um cara que se fode pra caralho também, por causa do que ele fala, né? O que é uma merda. O Brasil é uma merda nesse sentido. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade atualmente, sabe? Essa massagem eu não conhecia. É massagem das cavernas. Ele tá muito estressado com a nossa sociedade. Ele tá tenso. Ó. Tá, me dá o ar-condicionado. Perceba o seguinte, doutora. Ele está tenso com a nossa sociedade. É verdade? Você sente isso quando pega no ombro dele? Realmente está tenso. Ó o cabelo. Tá molhado. O cabelo... Mas tá relaxando com a sociedade. Eu nem tô tão tenso assim, não, né? Caralho, filha da puta, falou o que ia fazer e fez, né, cara? Falou o que ia fazer e fez. Pior que quando você chegou aqui sem as meninas... Sem as advogadas, perdão. É... São doutoras. De novo, de novo. São doutoras, por favor. Doutoras, certo? Doutoras. Peço perdão, peço perdão. É, data vênia. Só que eles falaram data vênia, não sei por quê. Mas eu achei que quando você chegou sem as suas advogadas, eu falei, caralho, Danilo, eu esperava mais de você. Não, eu tenho medo, cara. Eu sou um cara muito visado. Eu não tô dando entrevista sem minhas advogadas. Eu jamais faria isso. Sim. Eu falo, a tetinha é foda, tá ligado? E eu sou ter tudo, tá ligado? Ele é ter tudo, doutor, é verdade? Eu sou ter tudo. Não, não... Você pode acreditar na minha palavra. Eu não sou tanto quanto você, mas eu sou ter tudo. Sacado de novo. Não, por favor, doutora. Ele falou que ia ter tudo. Ele falou que ia ter tudo, doutora Cris. Esse é um podcast que precisa ser assistido, precisa ser visto. Eu só queria saber se ele tem razão. Ele é ter tudo? Eu sou ter tudo, cara. Ó, ó, ó. Ó a teta aqui, ó. O negócio... Por favor, doutora. Tá bom, vai, pode ir. É, doutora, é? É ter tudo, eu sou ter tudo. Ai, ai, a mão dela é doída. Tá, brigado. É ter tudo, doutora? É ter tudo? Então, tudo bem. Então, vamos deixar pra lá. Não, mas eu sou ter tudo mesmo. Não, não tem calor, né? Não tem difamação aqui. Tá tudo bem, então, doutora. Tá tudo bem, tá tudo bem. É, pronto, agora já tá mais tranquilo, tá mais relaxado, né? Ah, mas acontece, né? Você deve saber, quando você tá avisado, as pessoas te processam, tentam colocar você na cadeira. Por isso que é importante andar com advogados, velho. Por isso que é importante. É, a gente tá com... Pior que a gente tá com ainda atrás disso mesmo. Olha, eu vou indicar meu escritório, o escritório que me atende. Claro. Eu já ouvi falar muito bem disso, de fora desse escritório. No futuro, cara, pra onde que tu vai? Tu pretende ficar na TV mesmo? Quer se tornar o próximo Silvio Santos? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos, velho. Ainda? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos. Vai que o Silvio Santos foi da hora com você? Muito gente boa. Muito gente boa. Eu conheci ele uma vez. Aniversário dele hoje, né? Aniversário dele hoje. Aniversário dele hoje, cara. 90 anos. Olha lá que poético. De verdade, sou muito grato por trabalhar no... Não tô mentindo não, cara. Se eu não fosse grato, eu nem estaria falando o assunto. Eu acredito. Sou muito feliz de trabalhar no SBT, é muito legal. O ambiente lá é muito familiar, é muito legal. E eu acho demais. Eu gosto da liberdade que eles te dão. Muita. Eu sinto que eles te dão liberdade. De verdade. Eu acho que eu tenho mais liberdade no SBT do que muita gente na própria internet. Com certeza. Com certeza. Eu falo coisas piores do que vocês falaram no Twitch. E eu tô no ar ainda, bicho. Agora eu não sei se é liberdade ou se é porque no meu horário o Silvio Santos tá dormindo. Eu também não sei. Pode ser. Pode ser isso. Pô, o Silvio Santos fala umas paradas aí que de vez em quando cancelam ele também, né? Ou entram no número de cancelar ele e tal. Ah, cara. É lógico, velho. Depende do lado que você tá, vão te cancelar, velho. É, se cancelar o Silvio Santos é tipo como, né? É. Como você vai cancelar o Silvio Santos? Muito difícil. É imune. Eu acho que eu também tô ficando imune. Tá, total. Quando você pega o dedo do meio e levanta, quando o pessoal fala, tô te cancelando, você fala, cancela isso, você adquire o primeiro passo pra imunidade. Sim. Pra como é que você vai cancelar alguém que não dá a mínima pro seu cancelamento? Você não tá entendendo. Como é que você quer tornar alguém refém de uma pessoa que nem quer te agradar? Mas aí que entra. É a base que tu construiu. Pois é. Porque se eu sou um youtuberzinho... Agora, se tu é do outro lado e vacila, tu deu. Que é super bonzinho. E todas essas marcas que investem em você, elas tão investindo no super bonzinho, tá ligado? Aí você está fodido. Eu acho... Se alguém quiser te cancelar, já era. Eu acho que esse podcast vai... Em pouquíssimo tempo, cara, vocês alcançaram um lugar que todo mundo respeita. Porque esse podcast tem personalidade. Eu acho que eu, e eu também tenho muitos outros colegas na comédia, que estão adquirindo imunidade contra o cancelamento, contra a patrulha, porque tem personalidade. Eu acho que a personalidade é imbatível. Nada vai vencer a personalidade. Porque tá ligado com a verdade, né? Eu acho. Quando você tem personalidade, você passa na frente de todo mundo que fica tentando agradar um monte de pau no cu. Caralho, filosofou também. Ah, mas é total real, cara. E esse é o grande problema da mídia atualmente. Por exemplo, o jornalismo. É um bando de papagaio dos poderosos, cara. É um monte de militante. Tem personalidade lá? Não. Tem só quem se adequa à ideologia e quem se adequa ao corporativismo. É. E é isso, basicamente. Não tem personalidade, não tem alma. Não tem o que Deus colocou no meu coração pra eu falar. Não existe isso. Ou, às vezes, só o fato já basta. Às vezes, o jornalista só tá preocupado com o fato, já é mais do que o suficiente. Mas o que eu percebo, cara, é que cada vez mais o cara sai da casa do papai, sai da casa da mamãe, o papai paga a faculdade e aí ele vai pra universidade. Aí na universidade... Ele nunca conheceu o mundo real. Então, ele... Aí na universidade ele aprende, o professor dele abre a cabeça dele e enfia um monte de coisa. E o cara vai aprendendo a ser um militante, não a ser um profissional do jornalismo. E ele acha que quando ele sai da faculdade, quando a linha de produção joga ele pro campo de trabalho, ele acha que ele tem a obrigação de militar pra mudar o mundo. E nessa militância que ele vai fazer, ele sacrifica até a verdade se precisar. Jornalista é um cara que se você pagar bem, ele fala até a verdade. E aí, cara, aí o cara vem pro mercado de trabalho, ele tá mais preocupado em ser um militante. Ele cria fake news que precisar pra destruir quem ele entende que não é do bem. O inimigo político da hora. Quem jogou, quem falou que o cara é do mal. E ele tá mais preocupado em fazer militância do que em dar o fato, em dar o jornalismo. E aí eu acho que essa é uma decadência grande do jornalismo. Mas pra progredir no jornalismo, você tem que se adequar ao que os poderosos dizem. Porque toda a hierarquia é baseada nesses caras. É um controle total. Porque aí vira uma cadeia, cara. Porque se você pegar que desde os anos 60, 70, estão fazendo isso com estudante. É o estudante que nos anos 80 foi jornalista. Nos anos 90 subiu na redação, subiu pro cargo de chefia na redação de jornal. Quem que ele vai contratar pra ser o subalterno dele? Quem tem esse igual? O militante. O mesmo parasito. Aí nós chegamos no ano de 2020, onde você já tem uma geração de militante que tá no alto topo do jornal, aqui tá no médio topo, aqui é o cara... E você vai ver que só tem a militante mesmo, cara. E aí, cara, eu sei disso. E isso é uma cadeia que fica se renovando sem parar, né? Mas que as pessoas estão sacando. As pessoas estão se vacinando. Hoje as pessoas sabem ler o jornal. As pessoas sabem. O Bolsonaro pra mim ganhou só de birra. Não é nem porque ele era o melhor, né? Só de birra... Também acho. Foram, votaram no cara. Falaram, é, vocês acham que eu não tô vendo? O que vocês estão querendo fazer, vocês estão passando pano? O governo, 12 anos aí, fazendo um monte de merda. Só de birra também eu vou votar nesse cara que tá xingando aí. É, ele é louco? Foda-se. Pelo menos ele não é você. É, é, mais ou menos por aí eu acho que aconteceu, cara. Total, também acho. E aí, cara, eu sei disso, velho. Eu já passei inúmeras vezes pela máquina de moer reputação. E só não acabaram com a minha reputação porque eu não tenho reputação nenhuma. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas esse que é o segredo, né, amor? Eu não tenho reputação nenhuma, Zé, lá. Vocês estão... Quando você perdeu tudo, é quando você é mais livre. É isso. É isso. E outra, cara, eu tenho uma história de vida, eu acho, que eu vim sem nada. Eu perdi o que realmente é importante. Eu entendo. Eu realmente perdi o que é importante. Você tem uma história triste. Eu perdi meu pai. Em menos de um ano, eu perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi tudo que tinha na minha casa. Isso era importante. Meu programa não é importante. Eu amo trabalhar no SBT, eu amo meu programa. Mas ele, de fato mesmo, não é importante. Tem coisa mais importante. Eu sei o que é perdas importantes. Então, às vezes, cara, quando vem lá e fala, ó, se você fizer isso aqui, você vai ser demitido. Eu falo, ah, então foda-se. Então me demite. Então demite. Aí o que você vai fazer quando for demitido? Sei lá. Vou fazer show. Eu vim de Santo André, eu vim com o tênis furado, eu não tinha nem como fazer show. Eu fiz minhas coisas. Um tempo aí, você já juntou um pé de mim. Já juntou um pé de mim. É. Se eu não tinha nada e eu conseguia alguma coisa... Imagina agora. Então, isso te dá uma liberdade de você chegar para uma patrulha, de mídia, da Beautiful People. O Danilo é... Nunca estará na Beautiful People. Eu falo, não, mas pau no cu de vocês. Mas eu não quero mesmo. Eu quero mesmo. Pau no cu de Beautiful People. Mas para onde você quer ir? Eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para a casa da minha mãe lá, que eu comprei uma casa para a minha mãe. Eu quero ir lá comer panqueca, tomar café e ver Bang Bang lá. Eu comprei uma poltrona aqui e deita, velho. Eu comprei. Chegou essa semana na casa dela. Porra, põe a poltrona aqui e deita e fico vendo Bang Bang. É isso aí que eu quero. É isso aí, velho. Aquela poltrona é mais legal. Faz uma saia. É, isso eu vou tirar de mim, isso eu não vou tirar. Eu quero ir para o camarim de stand-up e ficar no camarim com meus amigos falando bosta. Subir, falar o que eu quero. É isso que eu quero. Agora, claro que eu quero manter meu programa, eu quero dar resultado, né? Mas... Claro, você é um profissional. Claro, mas eu sei que o dia que acabar, eu cheguei nessa sem nada. Eu já estou no lucro, velho. Nasceu careca pelado e sem dente, né? Eu já estou no lucro, velho. Eu cheguei essa aqui e eu já não tinha nada. Eu já estou no puta lucro. Como que foi sair do CQC e começar a entrar nesse negócio de talk show? Porque é uma parada diferente, né? Você não está só fazendo um trabalho jornalístico ou um trabalho de comédia ali. Você está também, mas você tem um negócio de ser o host. É um negócio muito mais principal, assim, né? Como que foi para você? Não, espera aí, espera aí, espera aí. Doutora, ele pode responder essa? Tudo bem, doutoras? Veja bem, não é uma doutora. Embora a doutora Vanessa seja uma sócia majoritária no escritório, é uma liga de advogadas. E elas precisam entrar em consenso. Tudo bem eu responder? Tudo bem, né? Tudo bem, doutora Cris? Tudo bem? Tá bom. Por enquanto. Ok, obrigado. Qual foi a pergunta? Como que foi, mano? Falar assim, tipo... Sai do stand-up e ir para um talk show. Como que você recebeu essa notícia, assim, primeiramente? Pô, quero que você seja o host desse talk show. Eu nunca recebi essa notícia. A notícia que eu sempre recebi é não queremos você fazendo essa merda, não vai dar certo. Essa foi sempre... Essa notícia que eu recebi. Mas e como que o Diogo caiu no teu colo, então? Tudo da minha vida o que eu recebi foi sempre assim. Ia lá na rua. Mãe, pessoal, vou fazer stand-up. Ah, que merda é essa? Vai trabalhar, isso aí não vai dar em nada. Aí faz um teste no CQC. Puta merda, velho. Me chamaram para fazer um teste. Mas não vai dar em nada esses programas. Band, mó bosta. Não vai dar em nada o programa lá. Aí quando eu estava no CQC, eu entendi, porra, eu não quero ser um repórter do CQC pro resto da vida. Até porque eu acho que isso aí, velho... Até porque eu acho que isso aí vai... Não vai longe. Entendeu? Então, eu quis criar meu próprio programa. E eu criei o Agora é Tarde. Eu criei o nome. Eu criei tudo, o formato. E na Band, tava uma série de enlatados que tava chegando. Tava a Liga, que era o enlatado da Argentina. O Formigueiro, que foi enlatado de lá. O programa do Taz. E eu criei o próprio programa que era o Agora é Tarde. O CQC era um enlatado também. Era o enlatado da Argentina. E eu criei o Agora é Tarde. E quando eu levei na Band, a Band falou, não, não tem nada a ver você fazendo talk show. Você vai entrevistar, as pessoas saem correndo, ninguém gosta de você. Não, tô calmo, tô tranquilo. Porque ele sabe que ele perguntou coisa constrangedora pra mim, doutora. Mas tudo bem, eu vou responder. Não foi eu que perguntei, foi um monarque, pô. Tudo bem, eu vou responder. Obrigado. E aí o que acontece? Aí eu criei o Agora é Tarde. E eu desenhei o cenário. Eu imaginei o Traje a Rigor. Levei lá, né? Foi a primeira banda que você pensou? Foi. O Traje a Rigor, na real, quem pensou, quando eu criei o Agora é Tarde, eu chamei um roteirista do CQC que chama Alex Baldin. Falei, Alex, eu mostrei pra ele a apresentação, falei, quero fazer um talk show aqui na Band, vem comigo. Ele falou, vou com você. E aí o Traje a Rigor foi uma coisa que nós pensamos. O Traje a Rigor seria foda. O Roger ainda tá pela TV? Tá, tá. Tá velhão também? Velhaco surdo pra caralho. Surdo. Aí eu levei o Agora é Tarde na Band, a Band viu o Agora é Tarde e falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. Ninguém gosta de ser entrevistado por você. O pessoal te vê sai correndo, os políticos de Brasília saem correndo. Ninguém... E você não tá na Globo. A Globo tem um casting pra ser entrevistado. Você é burro, o Jô Soares é inteligente. Caralho, eles falaram isso mesmo? Tudo isso é o oposto do que você falou. Aí eu peguei, beleza. Aí chegou em 2000 e... Fim de 2009, chegou a hora de eu renovar com o CQC. Eu falei, eu só vou renovar com o CQC se vocês deixarem eu fazer um piloto pra vocês mostrarem o que eu tô querendo fazer. Eu não tô querendo fazer um talk show, tô querendo fazer um anti-talk show. Eu sei que eu não tenho o elenco da Globo, eu sei que eu sou burro, eu sei que eu não tenho cultura. Eu vou usar isso pra fazer humor, pra fazer o negócio. Aí como eles viram que eu não ia assinar com o CQC, eles me deram a chance de fazer um contrato, de fazer o... Um piloto. Um piloto. O que que aconteceu? Eles iam... A Elisabetta que trabalhava na Band prometeu que eles... Vou pegar o mago ali rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, só. Eu falei que ele tava nervoso, doutor. Doutor, ele prometeu que ia fumar o charuto até o fim, doutora. Pois é, você já ajuda isso. Ele prometeu que ia fumar... Eu vou me preocupar com a próxima pergunta. Não, fica tranquilo, doutora, fica tranquilo. Aí o que que rolou? Aí prometeram que o meu programa ia estrear na Copa do Mundo de 2010. Aí a Elisabetta saiu da Band, entrou um outro cara chamado Hélio Vargas, sei lá quem. E aí, cara, meu programa foi pro fundo da gaveta. Aí puseram o Marco Luke com o formigueiro no lugar, fracassou. Não deu certo. Puseram o outro programa, fracassou. Aí chegou na minha vez, eu falei, ó, meu, vocês não honraram o contrato comigo. Eu tô três anos esperando vocês honrar o contrato. Dois anos. Eu tô dois anos esperando vocês honrar o meu contrato de deixar eu fazer o Agora é Tarde do jeito que eu imagino esse programa. Eu não vou renovar mais com o CQC. Aí falaram, então vai lá e faz seu piloto, vai. Foi assim, então? É. Interessante. Foi assim. Não, ninguém deu nada. Foi uma jogada, então. Você meio que amarrou o negócio ali e falou, é isso. E muita paciência. Eu fui muito rejeitado até dar certo. Agora é tarde. Eu cheguei na Record, teve uma história engraçada. Eu tava na Disney dois anos atrás e eu encontrei um cara. Lembra de mim? Você ouviu o Domar Batista da Record? Lembra que um dia você pediu pra ir lá fazer uma reunião comigo? Pra mostrar seu talk show? Eu falei, eu lembro. Você viu e falou que nunca daria certo. E aí? É verdade. Tira uma foto com minha mulher que ela gosta do seu programa. Que da hora, bom que teve esse, né? Não, mas eu falei de boa, não falei? Esfregando na cara. Eu tô dando risada. Falou como comediante, né? É, falei zoando, mas é verdade. Eu fui lá e ele falou que jamais daria certo o bagulho. Bom, mas é bom que... Mas como que foi? No começo deu certo logo de cara ou agora é tarde? Hum. Ou agora é tarde o seguinte? Vai continuar que eu tô tenso mesmo. Ah, você é bom. Eu sempre tenho essa foto. Não, isso é too much. É que, ó, por mim poderia, se eu não tivesse namorando, você poderia fazer muitas coisas. Tenho namorada, cara? Tô, tô namorando, cara. Tá bem, fica de olho se ele não vai cometer assédio com você, tá bem? Olha, mas... 216, ah, assédio sexual. Caralho! Fodeu, você não permite? Não é. Tá achando que não são minhas advogadas? Tá achando que nós não somos advogadas. Ah, mas eu não tava dando crédito assim. Agora você falou que não só que é uma advogada, mas uma que tá com as leis na ponta da língua, o que é impressionante. Muito bom, parabéns. Pode continuar que é bom isso aí. Aí, o que que aconteceu? Aí de tanto encheu o saco, deixaram eu fazer o piloto. Nós fizemos o piloto e jogaram a gente lá num horário que passava força total na band. A audiência do horário era 0.3. Caralho! O que é força total? Nem sei. Pois é, era um filme de luta, filme C, não era nem filme B. Ah, se tivesse de filme eu tava assistindo. Não, Jack Chan não, velho. Era o sub-Jack Chan. Não era nem da China, da Coreia. Entendi. Era só filme força total na band. Era da Índia, aqueles Bollywood total. Vocês não lembram, né? Na época vocês estavam fazendo faculdade de direito e vocês não tinham tempo de ver a band. Eu fui preparando pro TCC. Exato. Aí vocês não viam a força total da band. Aí eu fui pro força total. Aí me deram esse horário que ninguém queria enfiar o meu programa lá. Era 0.3. Primeira vez que o Agora é Tarde entrou no ar. Deu 4.0. Uma audiência que a band nunca tinha visto no horário. Por que você acha que de primeiro assim bombou? Quem que era o convidado? Era vários? O primeiro convidado foi o Adnet, que tava em alta na MTV. E a segunda, a Marília Gabriela, uma entrevistadora que ninguém via ser entrevistada. Marília Gabriela? Marília Gabriela. Ah, aquela loira que o Pânico zoava bastante. Eu sou muito grato aos dois porque eles toparam. Eu sou muito grato. Ela é bem icônica essa mulher, né? Eu não lembro. Eu não sei muito bem o porquê, mas eu sei que ela entrevista há muitos anos, mano. Eu sei que ela é uma pessoa das antigas. Ela ainda tá trabalhando? Será? Faz tempo que eu não a vejo. Não, acho que não. Acho que não. E aí o que rolou? Rolou o seguinte. Aí deu 4.0. No outro dia, 4.2. Aí falaram, tá, faz mais dois programas pra gente ver. Aí fizemos mais segunda e terça. Aí foi de novo boa audiência. Aí falaram, ah, dá de segunda a sexta pro cara aí. De terça aí, foi. Entendi. Você acha que o... Depois a gente vai processar esses filha da puta. De leves, por favor. É, obrigado. Ele não tem tanta advogada assim do nosso lado. Obrigado pela atenção, doutor. Eu concordo, ela tá fazendo cossiguinha. Isso não vale, mano. Não, ela não tá fazendo cossiguinha. Tá assim, tá assim. Doutora, doutora. Você tá fazendo cossiguinha no... Cossiguinha é too much. Tá fazendo... Fez cossiguinha no meu sovaco. Não, eu duvido que ela faria isso. Eu duvido. O Jean tá tenso pra caralho. Ela é a mãe, séria. Ela é a mãe. Marque de sacato, já. Cara, qual foi a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara? Cara, eu nunca na minha vida fiz polêmica. Eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista que tirou a piada de contexto e fez polêmica. A polêmica que você se enfiou. Cara, depende. Tu comentou o lance do Márcio Smelly? Melham? Comentei, comentei. Bastante. Mas o Márcio Smelly eu tô há anos falando isso aí. Tô há mais de um ano. Eles são os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, né? Quando eles puderam. Muito. Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que... Ah, é? É. Que piada não anula o código penal. Tem que ir preso mesmo. Caralho, legal. Legal demais. É bom, se bem que agora ele tá fudido não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem. Foi? Ele não fez piada. Ele não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele mostrou o pau pra alguém e coçou o pau em alguém. E por que ficaram um ano dedurando, dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí. Saiu a matéria enorme, né? Só aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano o que aquela brisa tá falando. É. Bom, supostamente tá... Ainda tá em... Estamos no supostamente ainda? Como que é, advogadas? Como que tá o caso? É, como é que tá o caso, doutora? Fala aqui. Vocês analisaram o caso de assédio do Mellin ou não? Esse caso ficou com a doutora Vanessa? Já tá em análise, já. Já tá em análise. Elas são intelectuais. Eu soube responsabilidade dela e a gente não pode expor... Eu tô sabendo o que vocês querem. É... Vocês querem tirar alguma coisa. É porque a gente precisa de um corte que vai dar muito view, entendeu? Então... Quantas pessoas estão assistindo aí, Jean? Fala pra nós. Cara, eu acho que tá na hora da gente ler os beats. Não, não tá na hora da gente ler os beats. Eu acho que tá, cara. Por que que não é? É se ele tá falando que tá... Acredita no Igor que tá na hora, velho. Acredita no Igor, velho. Tá na hora de ler os beats. Mas é louco que o ar-condicionado aqui não... Tem muita gente aqui e o ar-condicionado faz as pessoas suarem, tá certo? Tá certo? Fala, Monark. São novos... Você tá tenso também, Jean? Não, eu tô... Doutora, o Jean tá tenso, doutora. Não, tô tranquilão aqui. O Jean é ali. O Jean tá ali, ele tá tenso, doutora. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, o Jean tá tenso, exatamente. É, o Jean tá tensão. É, o Jean tá tensão. É verdade, né? Caralho, que tá ficando vermelhaço. Eu tô passando mal de tanto rindo nesse pão. O que é isso? O que que tá acontecendo aqui diante, meu senhor? Olha, o que tá acontecendo aqui, você hoje tá falando com um profissional da comunicação, muito visado, e eu preciso andar com minhas advogadas. É isso que tá acontecendo aqui. O que que tu vê no teu futuro, cara? Engraçado, engraçado, tipo, advogadas pra lidar com homens compromissados. É engraçado a reação dos caras, né, mano? Aquele doido ali é que tão solteiro, por favor.